No nosso caso, na nossa pasta, continuar criando políticas públicas de geração de emprego, linhas de crédito, que foi o que o governador fez como poucos na história do nosso estado. Uma política agressiva de oportunidade, de atração de novas empresas, de novos negócios, que recuperaram a economia do Rio e o Rio acabou virando o estado que entregou os melhores resultados durante e logo após a pandemia. Eu acho que é dentro dessa linha, porque sem emprego, sem geração de oportunidades, nenhum estado, nenhuma sociedade sobrevive e a gente está muito confiante que esse trabalho vai continuar e agora de uma forma ainda mais tranquila, porque temos mais tempo para consolidar essas conquistas.